A esquerda Eu vou lá pro outro lado Sorrende O que é o seu passo? Vou pro certo Por certo Essa é a esquerda Que isso cara? O que é o seu passo? Que que isto! Que que isto! Eu não nem terminei de botar os bichos, cara. É só verdade. Tem que buscar o cara, o DH meteu aí nesse ful. Fuma, é que graça isso aí. Eu não consegui nem botar os bichos, cara. Como é que eu vou bater assim? Mas é porque isso aqui tem que ter um passo. Eu dou um pouco um lust. Até eu brincar tudo bem. Intrape. O que você quer? Vila. Lá para o outro lado. AOL vão nascer ao lado da sala. É que eu tenho que pagar as bandas primeiro para alcançar ao lado da sala. A gente vai pagar as bandas ali. Cuidado as aranhas! O chefe é no defraud. Cai para o outro lado da sala. AOL estão prescrito. Intrape. AOL estão prescrito. Por quê? O que você quer? Me pegou, fora de posição Marcou bem na hora que eu tava Tentando castar ALE incoming, crowd control ALE incoming Watch all Crowd control ALE incoming Watch all Acho essa montaria do Hunter bem daora Eu curto também A maioria eu gosto das montarias de classe A mais legal é do Monk Não velho, ele é muito chato Ele fala pra caralho, mas é a mais legal TH é daora que pula Fiz merda aqui Um do Hogue que ele gira É, foi A maioria da hora Ai cara, eu ia ficar stealth Só que o Spydeco não deixou Charging, crowd control Interrupt Interrupt Ajudou aqui atrás Foi ou não? Foi ou não? Foi ou não? Foi inocente Ele vai resistir? Vem Cuidado, tem bicho feio Suave Esse doce que está no alímpio aqui é nojento Não, ele não sai, ele está eterno aqui Eu tenho que ir lá acima de 90% de HP Senão não sai Ajuda-se 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 O que é isso? AOL incoming. O que é isso? O que é isso? 2 minutos. Vamos lá. Dá o pulinho, tinha que fazer mais. Vamos lá. Eu esqueci que aquela coisa no chão dava muito dano. Eu não vi a ver ali. Olha que vocês conseguirem. Olha que o pulinho. Olha que o pulinho. Não, ele veio no teu... Aqui não pode pisar nesse cogumelo. Não. O cogumelo não é legal. Ele dá dano? Uhum. Ele mata. Olha que... Olha que... Ele mata. Ele mata. Claro que pentана. Isso vem. Sim! É isso implícito... Descarem de каждый piloto. eu arrisquei eu lembro quando eu fazia esse boss aqui de Hunter que os rangers ficavam longe do boss ficavam perto que daí é menos aranha perto que não precisa movimentar tem mais aranha é só que daí na hora de correr as pessoas estão morrendo é mamada pessoal não 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 é Vamos lá. Ô Diogo, e esse boss aqui, quando dá-se aquelas erguinhas no chão, é que tu não pode ficar em cima, né? Não. Tô meio fio. Tô bem esperto, não sei se. Ah, as aranha é tudo em vocês aí. Tô esperando juntar pra ir pro outro lado. Ah, pistão, faz. Tô meio fio. Tô meio fio. O dano começa a ficar geral quando o espírito chega nela? Ah, é isso? Ah. Ah, é isso? 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 aqui a ideia é fazer bem essa diagonal que o céu está fazendo vai estar todo mundo atrás dele as aranhas vão tudo para um lado só daí fica todo o resto da sala livre para quando a gente tiver que levantar a gente solta os fantasmas, os espíritos mata eles e corre de novo para o céu cada vez que as aranhas pararem de correr ela vai parar de correr porque ela está movimentando daí fica de boa fica sempre um canto livre para a gente correr o que está acontecendo é que eu estou tentando topar a galera e ela marca alguém vem na hora que eu ainda não topei a pessoa eu estava sem cd para usar aí morre você está errando caminho? será que dá tempo para essa chave ainda? dá é que você vai ver a história aqui para não andar não é que você vai ver a história aqui ah, eu tentei te ressar e não deu ah, eu estou falando, eu tenho que ir mais rápido uau, que pariu para bater a minha espada como você ficou na nico? foi? o cara reclama, eu tenho que ir mais rápido porque falha o meu bento raiz eu bati a minha espada estou tentando, eu ressalvo para mais não estou tentando... não vou deixar o meu novo não o cara vai ficar pequeno o cara... esse de atraso, vai ficar pequeno Defensa-te Tá bem que eu me virei no ferro Olha, botei tudo o que dava, mãe Não, é porque não era verdade Os caras mataram tudo de uma vez, né? Pra ter matado umas poucas Pode ir Tô sem o Bele Bele Tô sem o 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 Bele Caralho Consegue o que é isso? Presta Cara, o Hunter entrou aí Saiu o Tivani Não tem tudo Não tem tudo Não dá, bateu Pra ter esse clusterfog Agora não é não Entrapped Tô sem o Bele 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 Vou pegar um ali Jesus O cara quitaram né Não Tô sem o Bele Eles terem coragem de quitar Eles quiseram a mesma Foi Arãe que te matou ali, né? Foi o Ele joga um negócio, não joga Sim, mas foi muito, muito rápido Ah, então foi na hora do meu desengage e eu caí bem em cima Ah, porque eu tava, eu tava dando penance você, velho Ah, foi, 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 foi Tá, eu, mas eu entendi o que eu tenho que fazer, essa parte aqui O que que tá, a minha prioridade, quando ela Aê, quatro pés, beijos até amanhã Quando ela dá o, o foco em alguém lá, eu preciso dar 100% da minha cura nessa pessoa Breath in coming Então se não vir duas seguidas em mim, eu dou desengage e ele não dá aula Caste Shortwave Watch your step Shortwave 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 Watch your step Shockwave Breath in coming Esse círculo roxo tem que ficar separado Tem um Shadow Bolt aqui que me matou Não, Pedro Consegue restar não? Não sei, não A brasa era bem intenso Shadow Bolt me deu 400k 3 minutos será que faz o boss? Ah, mas tem mais Zad na frente aí Ai pra caraca Se não fosse Zad aqui, talvez desce Quando deu aquela merda ali Pô, eu já sabia quem é dela Eu vou comer alguma coisa aqui A volta aí O que que eu estou fazendo, SantoSano? Esses briches batem pra caralho Santo Reggio Não Não, guarda aberto o resto pra baixo Tentei 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 Chegou de baixo Tentei Mas vem mesmo Tentei Tentei Faz piquinho Tentei 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 Mulher É A Incoming Como se a galera daqui não cagasse também Tá batendo Tava batendo Mas tipo Dress U Ah, ta muito devagar, ta muito devagar, ta muito devagar Começou a puxar ele, mesmo? Não, eu tô com a pessoa que fazia um monte de merda mesmo, foi impaciente. No meio do school a grande bicho comendo pra grana. Essa semana tá ridícula né véi. Valeu galera, cansei. Não, vou ficar aqui, só vou sair do grupo mesmo. Ah, papapum. O cara tá com tanta pressa que ele parou de matar no trash que ainda tava vendo, tava parado lá na frente do boss esperando. Não, não, não. Uma vez que ele não senta não eu tava no bar de nada. Inscreva-se 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 Inscreva-se